Olha aí galerinha, olha aí galerinha, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Apresento pra vocês essa deliciosa vitamina Com banana, maçã, batata doce e leite condensado, ó Ficou uma delícia, viu? Tamo junto, galerinha Vamos ver aqui como que ficou, como que vai ficar a vitamina, viu? Se gostar de vitamina, deixa aquele like aí, ó Faz favor, deliciosa de vitamina Banana, maçã, batata doce, leite condensado e leite Tamo junto, só um minuto Vamos ver como vai ficar a vitamina, galerinha Olha que delícia, olha Uau E aí, o que você me diz? Nossa galera, a vitamina fica gostosa demais, viu? Olha, já tomei um copo Agora toma mais um aqui, ó Boa demais Vocês não vão se arrepender de fazer aí, pra tomar Que delícia A receita é Vitamina De banana Maçã Batata doce Leite condensado E leite de vaca Uma delícia, viu?